1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 E essa tudo já é machinada, aí te lastica a mão aqui E essa tudo já é machinada, aí te lastica a mão aqui E essa tudo já é machinada, aí te lastica a mão aqui E essa tudo já é machinada, aí te lastica a mão aqui E essa tudo já é machinada, aí te lastica a mão aqui E aí te lastica a mão aqui E essa é machinada, aí te lastica a mão aqui E aí 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 Sa, sa, ho, ho, ho Sa, sa, ho, 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 ho Sa, 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 ho, 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 ho Sa, sa, ho, ho, ho